Busca realmente algo além Que seja diferente, inovador, original, revolucionário Fazer a sua vida revolucionar Ser querido e querer, ouvido e ouvido Espalhar a semente do bem que crescerá Raiz forte Raiz, raiz Que nos unirá e nos fará Um só povo, um só coração Como uma árvore De vários e vários galhos mais Com uma só raiz E um só coração É preciso se ter Raiz forte Forte Raiz o poder do som Forte Forte Tudo que precisas está aí Raiz Forte Forte Raiz o poder do som Forte Raiz Forte Tudo que precisas está aí Ter Ter sua luta Forte No coração E agir como tal Não ser apenas Mais uma multidão E caminhar pra frente Sem se preocupar Com tropeços Pois A vida é pra viver E sempre existe a chance De um recomeço Mas nem sempre é possível manter Sua luta E às vezes até ficar em pé Mas conservar a raiz É um ato de resistência Enfrentar as batalhas nos faz Guerreiros internos Raiz Forte Forte Raiz O poder do som Forte Forte Tudo que precisas está aí Raiz Forte 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 Raiz Forte 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 Tudo que precisas está aí Agradece a teu Deus aonde está A força que tem mãos pra trabalhar Dofura e não reclamar E acredite que a erva que te alimentou Não foi em vão Brotou De uma raiz brotou, de uma raiz E é uma obrigação resistir a nós, todos os guerreiros A todo e qualquer mal, qualquer força que nos possa derrubar Pois é nossa obrigação manter A raiz sempre forte, a raiz sempre forte A raiz sempre forte, a raiz sempre forte, a raiz sempre forte Tchau.